O mediador das Nações Unidas no Iêmen renunciou ao posto. O diplomata marroquino, Jamal Benomar, deixou o país após meses tentando achar uma solução política para a disputa entre os rebeldes chiitas, ruts e representantes do governo. A ONU afirmou num comunicado que vai nomear um sucessor para a missão em breve. Segundo alguns diplomatas, Benomar era criticado por partidários do presidente emenita e aliados do Golfo. Essas nações acusavam o enviado de ter sido enganado pelos ruts, que se comprometeram a entrar em negociações de paz enquanto avançavam com uma ofensiva em terra. Os rebeldes saíram de um reduto no norte do Iêmen e invadiram a capital em setembro, antes de expulsar as autoridades e iniciar a conquista do sul. Depois de tomar regiões do centro e do oeste, chegaram a Ardem em março, quando começaram os ataques aéreos internacionais da coalizão liderada pela Arábia Saudita. A ONU calcula que mais de 730 pessoas, na maioria civis, morreram desde a escalada do conflito.